Música Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? O vagar tem seu mulher era É estacoa de primavera Quem me compra este funilheiro Este saco que é chato e feio E a cigarra e a sua canção E o grilinho dentro do chão Este é meu reinão Este é meu reinão Que grilinho 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 Obrigado.